Pra cidade melhorar, ir pro céu do progresso Tem que ser homem do povo, trabalhando com sucesso O Batista é de luta, nele podemos confiar Por isso tá decidido, Batista e Príncipe pra mudar Olá minha gente do Itaúacá Aqui quem vos fala é o cantor Evaldo Freire Eu estou fazendo esse vídeo Pra pedir a vocês Todos os meus fãs de Itaúacá E Zó Rurais E vamos eleger o Chagas Batista E o Vítio Príncipe Que tem história de serviço prestado a Itaúacá Peço a vocês de todo o coração Que eu voto nessas pessoas E vocês não vão se arrepender Então apoio do meu amigo, doutor e deputado Renilson E aí E aí